E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre dicas de primeiros socorros pra motociclistas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem, pilotagem defensiva, produtos e acessórios pra você pra sua moto, dicas de viagem, cultura, economia e tudo sobre o que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, se você gosta do tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho pra receber as notificações e deixa seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Viajar de moto é maravilhoso, principalmente se você estiver acompanhado de vários amigos. Só que na estrada nem tudo acontece as mil maravilhas e você precisa estar preparado pra situações adversas. E algumas dessas situações adversas são os riscos de acidente na estrada. Lógico que ninguém quer passar ou presenciar uma situação dessa, certo? Agora quando isso acontece, você precisa fazer bem mais do que somente entrar em pânico ou ficar desesperado. É preciso ter três coisas, sangue frio, coragem e atitude. Sangue frio pra você não ser tomado pelo sentimento de pânico quando você for ou quando você presenciar um acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Coragem pra sair do rol de mero espectador, arregaçar as mangas e ajudar a mitigar aquela situação, obviamente se você não for um dos envolvidos. E de que forma você pode fazer isso? É bem simples. Você pode ajudar, seja orientando o trânsito, seja retirando a motocicleta acidentada do local, seja ligando pra equipe de resgate ou até mesmo orientando a equipe do resgate como chegar ao local. E você precisa ter atitude pra oferecer os primeiros socorros à vítima. Só que pra isso é extremamente importante saber alguns procedimentos de primeiros socorros, já que você não vai sair de qualquer forma tentando ajudar a vítima, que você pode até prejudicar ao invés de ajudar. Ter conhecimento dos primeiros socorros vai permitir que você trate ferimentos leves e possa ter a atitude correta em casos de acidente que o ferimento é um pouco mais grave. Mas o mais importante de tudo é que antes de qualquer coisa você fique calmo pra que você possa tomar as atitudes corretas. Então vamos às dicas. Primeira dica, tranquilidade e bom senso. Todo procedimento de primeiros socorros deve ser executado com tranquilidade e segurança. Só realize esses procedimentos se forem extremamente necessários e se você tiver apenas condições físicas e psicológicas pra poder fazer aquele primeiro atendimento à vítima. Não adianta querer você ajudar uma vítima se você está em estado de choque. Você não vai conseguir ajudar. Ao contrário, você pode prejudicar mais ainda e agravar aquela situação que aquela vítima tá ali sofrendo. Dica número 2. Considerando que a cabeça é a parte mais importante do corpo humano, você precisa atentar pra algum tipo de ferimento pra essa região. Por isso que é importante na hora de você executar o procedimento, fazer uma análise visual imediatamente da região da cabeça da pessoa. Porque um tratamento errado pode agravar qualquer problema que a pessoa tiver na coluna vertebral. Agora, se esse tipo de procedimento tiver que ser feito, como por exemplo, tirar o capacete do motociclista que tiver caído na via, é importante que esse procedimento seja feito por duas pessoas. Pra isso é importante seguir alguns passos, como por exemplo. O primeiro procedimento que deve ser executado é estabilizar a cabeça do acidentado. A partir desse momento, o segundo socorrista vai abrir a viseira e vai ter contato visual com a vítima. Quando a cabeça estiver estabilizada, o segundo socorrista deve tirar a faixa que prende o capacete ao pescoço, ou seja, a jugular vai soltar ali. Se ele não conseguir, ele tem que cortar, mas com muito cuidado. O quarto passo. Assim que a jugular estiver solta, o segundo socorrista vai segurar a nuca e a mandíbula, colocando a mão por cima do pescoço, justamente pra manter a coluna da vítima segura. O quinto passo é, o primeiro socorrista remove o capacete com cuidado, bem devagar, tentando alargar cada vez mais as laterais pra poder retirar o capacete com calma. E no sexto passo, o segundo socorrista, ele tem que manter a coluna cervical do paciente, ou a coluna cervical do acidentado, sempre o mais estável possível, pra que não haja nenhum problema durante o processo de retirada do capacete. O sétimo e último passo, após a retirada do capacete, é indicado que o socorrista coloque um imobilizador cervical na região do pescoço, justamente pra que a vítima não se mexa e não tenha nenhum tipo de deslocamento do pescoço. Se durante esse processo, o socorrista não tiver um imobilizador cervical, ele pode manter a posição do pescoço ali, simplesmente segurando. Só que ele vai ter que ficar segurando ali o tempo do socorro chegar, pra poder resgatar a vítima. Dica número 3. Evite mover o corpo do acidentado. Qualquer tipo de procedimento que você venha adotar e que precise movimentar a vítima, é um procedimento de risco. Porque, como eu falei anteriormente, você pode agravar um trauma que aquela pessoa acabou de sofrer. Então, se você tiver que fazer o procedimento, somente se for extremamente necessário. E muito cuidado com os membros superiores e inferiores, e com a parte da cervical. Dica número 4. Cuidado com sangue. É muito comum em acidentes de moto, a presença de sangue. Por isso é importante lembrar que, se a vítima tiver algum tipo de doença contagiosa, o contato direto seu com aquele sangue, seja pelas unhas, pelos olhos, pela boca, ou até mesmo pela pele exposta diretamente ao sangue, pode te contaminar. Então, evite ao máximo o contato direto com o sangue da vítima. Dica número 5. Ligar para o corpo de bombeiro. Essa é a dica fundamental se você quer ajudar alguém que acabou de sofrer um acidente vítima de moto. É importante entender que, embora você preste os primeiros socorros pra aquela vítima, é importante chamar pessoa especializada em resgate e salvamento em caso de emergência. E o corpo de bombeiros, ou resgate, ou SAMU, são as melhores opções nesse tipo de situação. E claro, não esqueça de passar o máximo de informações que você puder, como local, nome da vítima, sexo da vítima, referências do local, e outras informações a mais que você puder agregar pra que aquela pessoa possa ser socorrida o mais rápido possível. E pra finalizar, eu não podia falar em primeiros socorros sem falar da importância que é você ter um kit de primeiros socorros. Hoje em dia, você consegue encontrar kits de primeiros socorros pra motociclistas completos. Além de encontrar kits leves, compactos e que cabem dentro da sua mochila. Como, por exemplo, é o caso do meu kit que tá sempre no bauleto da minha moto. O mínimo que você precisa ter em um kit de primeiros socorros são uma tesoura, band-aid, gás, atadura, água oxigenada, pomadas pra queimaduras, alguns anti-inflamatórios e outros analgésicos. O kit de primeiros socorros que eu utilizo é um kit pequeno, compacto, cabe na minha mochila e possui 28 itens. Pessoal, esse foi mais um vídeo pro Brasil em Duas Rodas. Se você gostou do vídeo, o vídeo foi útil pra você, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal, deixa seu like, já que, como eu sempre falo, o like de vocês é importante, porque sinaliza pro YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga pra toda plataforma. Ative o sininho pra receber as notificações, já que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você em primeira mão. E, claro, deixa o comentário de vocês, porque o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Pessoal, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro meu e-book gratuito, guia básico e manutenções de motocicleta. É um guia completo. Já fiz uma nova atualização nele e já tá disponível pra você. Ele é gratuito, é só você clicar no link da descrição e baixar ele completo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais. Obrigado.